Música Olá meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, para mais um dia que Deus nos dá para nós entrarmos no coração de Jesus, para nós descobrimos as suas riquezas e para nós também a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo olharmos para a nossa vida, olharmos para a nossa caminhada e deixarmos Deus nos conduzir, deixarmos Deus nos formar deixarmos Deus nos dizer aquilo no qual nós precisamos ainda crescer aquilo no qual nosso coração ainda não é pobre nosso coração por isso ainda não é livre por isso nós ainda não conseguimos ser felizes e ter uma caminhada mais santa mesmo mais santa, mais unida em comunhão com Jesus então que hoje, dia 16 de setembro, sexta-feira nós possamos mais uma vez nos reunir em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos exatamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso Amém Bem pessoal, hoje a liturgia nos propõe o Evangelho mais uma vez lá no Evangelho de São Lucas agora capítulo 8 versículos de 1 a 3 Naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças Maria, chamada Madalena da qual tinham saído sete demônios Joana, mulher de Cusa alto funcionário de Herodes Suzana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam Meus irmãos, minhas irmãs essas são para nós palavras da nossa salvação Glória a vós, Senhor Bem pessoal, hoje a gente vê um Evangelho muito bonito, muito simples falando ali no cotidiano da vida da vida de Jesus Jesus que teve o seu ministério ali andando de cidade em cidade anunciando a boa nova anunciando o Evangelho anunciando, curando anunciando a salvação e a partir daquele anúncio a partir da presença de Cristo muitas pessoas iam sendo alcançadas por aquela graça muitas pessoas iam fazendo uma experiência de vida, de amor com Jesus e a partir daquelas experiências elas não conseguiam mais ser as mesmas porque Jesus tinha entrado na vida delas porque Jesus tinha tocado a realidade delas e a partir daquele toque a partir daquele encontro elas não eram mais as mesmas e elas não podiam permanecer as mesmas então para alguns Jesus falava assim teve até um homem que foi curado e ele quis seguir Jesus e Jesus disse não, volta lá e anuncia para os teus irmãos então a missão daquele homem era ali naquela cidade mesmo mas para outros Jesus chamava a seguir e o coração daquele que é muito amado tem sede de amar o coração daquele que é curado daquele que é perdoado daquele que tem a sua miséria encontrada pela misericórdia de Cristo não consegue ficar indiferente é como fala ali o Papa Francisco no Evangelho Galvo porque se nós encontramos este amor que nos devolve o sentido da vida como é que nós podemos ficar indiferentes como é que nós podemos conter o desejo de anunciar de falar de Cristo de levar a Cristo de estar com Cristo não faz sentido não faz sentido você ter a sua vida transformada por Jesus e depois segui-la como se não tivesse acontecido nada não é assim que nós somos não é assim que o nosso coração humano um coração saudável um coração que tenha realmente sido curado por Jesus encontrado por Jesus se comporta né então aqui nós vemos hoje Jesus viver a sua missão ali aquilo que era o dia a dia da missão de Jesus ir de cidade em cidade pernoitar nos campos nos desertos armar ali as tendas e fazer ali uma fogueira fazer o jantar mas junto com ele iam os doze aqueles que tinham sido chamados por Jesus mas também várias mulheres e aqui o evangelista Lucas ele vai dizendo o que Jesus tinha feito a cada uma daquelas mulheres então para dizer que cada uma daquelas pessoas seguia Jesus por motivos diferentes e que nos leva hoje a pensar por que que você segue Jesus por que que eu sigo Jesus por que que nós estamos aqui por que que nós ofertamos a nossa vida por que que nós gastamos o nosso tempo por que essas pessoas aqui eles tinham um motivo muito claro muito coerente muito forte Maria Madalena tinham saído tinham sido expulso delas sete demônios Joana Susana os doze cada um aqui tinha o seu motivo tinha a sua razão e nós e você meu irmão será que você sabe por que que você segue Jesus hoje será que você tem algo como essas como essas pessoas tinham a ter um coração grato a Deus porque a nossa resposta ela parte da gratidão ela parte porque é como fala lá São João na sua primeira carta no capítulo 4 nós amamos porque Deus nos amou primeiro se nós não nos sentimos amados por Deus nós não somos capazes de amar se nós não nos sentimos como fala até ali naquele evangelho tão forte do empregado que devia muito se nós não nos sentimos devedores de Deus nós não somos capazes de ofertar de gastar a nossa vida porque nós sempre vamos achar que Deus é que tem que nos dar nós sempre vamos achar que Deus está em dívida com a gente então aquelas mulheres elas ajudavam a Jesus concretamente com os seus próprios bens então elas deixaram a sua vida para trás e foram ali seguindo Jesus e ajudando com os seus próprios bens gastando aquilo que elas tinham gastando a sua vida por amor a Jesus porque elas foram amadas porque elas sabiam que tinham sido e que eram muito amadas por Jesus e que por isso valia a pena é como fala o evangelho aquele que descobre um tesouro escondido no campo ele vai vende tudo que tem para adquirir aquele campo e aí ter o tesouro mas ele precisa para adquirir o campo ele precisa ir e vender tudo que ele tem ele só vai vender o que ele tem se aquele tesouro valer mais se ele souber o quanto que aquele tesouro é valioso se ele achar que aquele tesouro é uma coisa qualquer ele não vai vender todos os bens dele se você acha que talvez para você Jesus e o evangelho seja uma coisa qualquer seja mais uma coisa da tua vida você não vai vender tudo que você tem você não vai se doar por inteiro porque você vai ter medo de perder você vai se sentir rico diante de Deus você vai se sentir que Deus é que tem algo para para lhe pagar porque você já faz muito você nem precisava de Deus você já faz como um favor a Deus é Deus que precisa de você você pensa muitas vezes nós pensamos muitas vezes que Deus precisa da gente para evangelizar que Deus precisa da gente para gravar a palavra encarnada que Deus precisa da gente para coordenar uma casa para coordenar um grupo para coordenar algum ministério da comunidade para estar na igreja para celebrar a missa Deus não precisa da gente para nada Deus poderia fazer tudo sozinho é bíblico isso se os profetas se calarem as pedras falarão mas nós muitas vezes não entendemos Deus ele nos chama não porque ele precisa de nós mas porque nós precisamos de Deus e a forma de Deus nos amar é também pelo serviço é também quando ele vai nos ensinando a gastar a nossa vida por ele e assim ele vai nos ensinando como ele fez na cruz quando ele consumiu a sua vida inteiramente por nós o nosso exemplo é a cruz o nosso referencial de vida é a cruz é o crucificado nós queremos sermos também crucificados contigo Jesus nós queremos crucificar a nossa vida queremos gastar a nossa vida inteiramente Senhor da forma como tu nos pede da forma como tu nos manda porque nós somos profundamente necessitados de ti porque nós somos profundamente Senhor imensamente e de uma forma impagável devedores de ti quem é que pode pagar por aquilo que recebeu de Deus quem é que pode o que é que vale o amor de Deus por nós o que é que vale o sangue de Cristo o que é que vale a salvação não tem preço não temos como retribuir somos pobres diante de Deus e louvado seja Deus por isso porque Deus nos ensina a precisar dele e Deus nos dá tudo então que nós possamos hoje mergulhar nesse sentido mais profundo da pobreza que gera no nosso coração uma profunda gratidão a Deus que a gente possa hoje passar o nosso dia agradecendo louvando e agradecendo por tudo que Deus fez louvado seja Deus Senhor pela minha vida louvado seja Deus Senhor pela minha saúde mesmo que agora esteja debilitada nesse momento mas eu te louvo porque eu estou aqui podendo rezar porque eu estou aqui podendo falar contigo louvado seja Deus Senhor por esta comunidade por esta obra por este meio de evangelização porque tu me apresentou Senhor a ela louvado seja Deus Senhor porque tu se revelaste a mim porque tu me deu porque tu se deu a conhecer a mim porque hoje eu te conheço hoje eu posso te conhecer muito mais louvado seja Senhor por tudo por este dia mais um dia para viver mais um dia para me santificar para me converter para amar os outros e amar a ti Jesus muito obrigado por tudo nunca vou conseguir te pagar mas eu quero Senhor te dar a minha vida inteira amém então que Nossa Senhora possa nos receber receber essa nossa oferta e fazê-la frutificar no Azul que acontece o realmente é o que acontece o que acontece o que acontece